Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Paz e bênção na sua vida. Paz, luz e muita ternura de Deus no seu coração. Sou o Padre Roger Araújo com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Como queremos, Senhor, que a Tua Palavra, Palavra de vida, Palavra de salvação, Palavra de libertação, Palavra de cura e de restauração, esteja sempre nos conduzindo, nos iluminando e direcionando toda a nossa vida. Faça com simplicidade, mas faça com intensidade. Se coloque todos os dias diante da Palavra do Senhor, se alimente dela e ela há de conduzir toda a nossa vida na luz do Senhor, nosso Deus. Pai amado, Pai querido, Pai bondoso e misericordioso, nós nos colocamos diante da Tua presença, invocando sobre nós o nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra viva, Palavra eterna, para que a Palavra do Senhor esteja em nós, que Teu Espírito nos dê a sabedoria, o entendimento, o conselho, a ciência necessária para vivermos por meio da Tua Palavra. Fala, Senhor, fala o nosso coração, fala a nossa vida, ensina-nos a orar, ensina-nos a viver, ensina-nos a fazer a Tua vontade, hoje e sempre. Que a Tua bênção, Senhor, esteja iluminando e conduzindo os nossos passos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezando a Palavra de Deus, não há coisa mais sensata e sábia para a nossa vida do que rezar. E rezar com a Palavra, a oração se torna plena da presença divina. Por isso que a Igreja reza os Salmos todos os dias. Por isso que em todo mundo, a Igreja entoa os louvores ao Seu Senhor por meio da própria Palavra. Nós hoje meditamos e rezamos e nos dirigimos a Deus através do Salmo de número 8. Ó Senhor nosso Deus, Como é glorioso o Teu nome em toda a terra. Da boca das crianças e dos lactentes se procura um louvor contra os Teus adversários para reduzir ao silêncio o inimigo e o rebelde. Quando olho para o Teu céu, que é a obra de Tuas mãos, vejo a lua e estrela que criastes. Que coisa, Senhor, é o ser humano para deles assim Te lembrares? O que é o Filho do Homem, Senhor, para o visitares? No entanto, fizeste só um pouco menor que um Deus, Tua glória, aliás, de glória e de honra, coroastes. Tu colocastes à frente das obras de Tuas mãos. Tu dupusestes sobre Seus pés, todas as ovelhas e bois, todos os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, todo o ser que percorre os caminhos do mar. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso Teu nome em toda a terra. Eu queria começar a nossa meditação da Palavra de Deus hoje, nesse Salmo 8, a partir desse princípio eterno que é para nós o versículo 10. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o Teu nome por toda a terra. Eu digo mais, como é glorioso o Teu nome por todo o universo. A glória do Senhor resplandece em toda a criação. Se nós entrarmos numa mata, nós vamos nos perder dentro daquela mata, tamanha a dimensão dela. Se nós penetrarmos toda a terra, aí é que vamos nos perder mesmo. Agora, quando a gente penetra o universo infinito, desse amor bendito de Deus por nós, nós perdemos a dimensão até daquilo que é o real e racional. Porque não dá para imaginar o que é o infinito. É aquilo que não tem fim. Não dá para imaginar o que é eterno. É aquilo que não tem princípio e nem fim. E esse é o nosso Deus, soberano, grande, infinito, eterno. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. A nossa impotência é consumida pela sua potência infinita. A nossa mízera e condição humana é tomada pela grandiosidade desse Deus. Nós só podemos baixar nossa cabeça, louvá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, glorificá-lo diante da majestade do seu nome que se estende por toda a terra. Como não honrá-lo, como não louvá-lo, como não bendizê-lo, como não adorá-lo, como não serví-lo de todo o nosso coração. Porque o Senhor, nosso Deus, é um Deus grande. E o início, inclusive, o versículo 2, ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o seu nome por toda a terra, sobre o céu se eleva a majestade divina. Não fico nem pensando em majestade, aquelas majestades de reis, a terra. Não, os reis, a terra não são nada. Porque grande, majestoso, é o Senhor, nosso Deus. Todas as majestades da terra, nossa majestade, nossa majestade, são criaturas finitas que passam como um sopro e elas desaparecem. O nosso Deus, não. Ele é grande, poderoso. Mas, que beleza, nos diz o Salmo, é da boca das crianças, das recém-nascidas, crianças lactentes ainda, é que sai um louvor que agrada ao Senhor, nosso Deus. Da boca dos pequeninos, criança no colo da mãe, no ventre da mãe, está balbuciando, e aquele balbuciar da criança é o louvor que mais agrada ao coração do nosso Deus. Como é bonito uma mãe ensinar uma criança a começar a balbuciar o nome do Senhor, nosso Deus. Como é bonito ver as nossas crianças louvarem, chamarem, clamarem pelo nosso Papai do Céu. Que beleza, que esteja na boca dos mais pequeninos o nome do Senhor, nosso Deus. Papai, Papai, Papai do Céu, meu Deus, meu Pai, sim, mamãe, sim, papai, deixe que da boca dos pequenos e nos tornemos também pequenos para invocar o Senhor, nosso Deus. para invocar a sua presença no meio de nós. Eu fico olhando aqui só o versículo 4. Que beleza esse princípio. Quando eu olho para o céu, obra de tuas mãos, quando eu vejo na lua, Senhor, as estrelas que criastes, se eu fosse olhar só para a lua, eu ia me perder na contemplação de tamanha beleza. Quando eu olho para as estrelas, elas são infinitas, elas se perdem em todas as constelações aonde meus olhos conseguem alcançar no céu. O que é o ser humano? O que é o homem, Senhor, para que o Senhor cuide dele dessa forma? o que é o filho do homem para o Senhor nos visitar, Senhor? O Senhor está no meio de nós. contudo, contudo, nos fizestes menor que os anjos, um pouco menor que um Deus, o que é o homem diante da grandeza, da potência da obra de tuas mãos, Senhor. Essa criatura infinita, mífera, que somos nós, com os nossos raciocínios tortos, Senhor, ainda nos achamos que somos mais do que o teu amor infinito. Nós queremos saber e achar todas as coisas. Queremos nos sentir donos do universo. Somos teus filhos, tu que és o Senhor de todas as coisas. Mas aí a gente inverte as ordens. Tu o pusestes, que princípio maravilhoso, esse versículo de número 8. Tu, aliás, o versículo 7, tu o colocastes à frente das obras de tuas mãos. Tudo puseste sobre seus pés, as ovelhas, os bois, os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar. Que Deus maravilhoso, Ele que criou tudo isso, mas colocou à frente dos homens, colocou, aliás, o homem à frente ou os homens à frente para cuidar. Pena, Senhor, que pena que nós não soubemos cuidar, não sabemos cuidar da obra de tuas mãos. Quando eu vejo os nossos rios poluídos, Senhor, quando eu vejo as devastações, os desmatamentos em nossas florestas, quando eu vejo todo o cuidado, ou melhor, o descuidado com a obra da tua criação, quando eu vejo o ar poluído, Senhor, fumaça, com tantas as coisas, quando eu vejo a tecnologia maravilhosa, que veio para auxiliar o ser humano, colocada à frente da obra da criação, eu fico pensando na irresponsabilidade nossa, de cuidadores, nos tornamos detratores, de responsáveis, nós tornamos-nos destruidores daquilo que o Senhor mesmo nos confiou. Piedade, Senhor, misericórdia mesmo de nós, porque tu na tua infinita grandeza e bondade nos confiastes o cuidado da obra das tuas mãos. Lamento do fundo da minha alma reconhecer que nós não sabemos muitas vezes cuidar da obra criada por Deus. Nem valorizamos, a gente maltrata, a gente joga lixo na rua, a gente quer rezar, mas não quer viver corretamente, nós achamos que a oração é só ficar com os salmos na mão, a gente nem cuida, nem presta atenção numa árvore que está à nossa frente. Perdão, Senhor, nós estamos, na verdade, desplicentes, nós somos, na verdade, muito ingratos com a grandeza do teu amor e da tua bondade. Senhor, nosso Deus, o teu nome é grande em todo o universo. Vamos chamar agora o Padre Antônio Xavier para que seja conosco na meditação da palavra do Senhor. Este Salmo 8 ele é rico de significado porque ele faz questão de colocar em evidência a figura humana, o homem. Em si, isso já é inspirado naquele relato da criação onde no final do sexto dia Deus cria o homem e depois de criar o homem ele viu que tudo era muito bom. E esse advérbio aqui de intensidade, muito bom, porque tudo tinha sido visto como bom, mas aquilo foi muito bom, leva-o então a perguntar, Senhor, quem é o homem? Quer dizer, o que nós temos de diferente de toda a criação que Deus fez para que sejamos tratados assim com carinho da forma que nós somos tratados? Por que Deus nos fez do jeito que somos? E essa é uma pergunta muito interessante a ser colocada, porque o ser humano em si, no meio de toda a criação, ele tem aquele que de individual que é a nossa própria racionalidade, mas não entendido só na capacidade de pensar, mas nós temos a capacidade de construir realmente. E a pergunta é essa, por quê? A resposta bíblica é muito simples, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, então, sendo imagem e semelhança de Deus, nós não nos parecemos diretamente com o resto da criação. Até lá no livro do Gênesis é interessante, porque aí o ser humano tem algo que é da terra, é plasmado dali do barro, por isso o nome Adão, de Adama ou Edom, que na verdade é vermelho, para dizer que é a terra, que é argila vermelha mesmo, e ao mesmo tempo recebe o sopro de Deus e passa a ter em si características que são divinas, que nos diferenciam de tudo aquilo que existe. E é isso que o salmista está maravilhado olhando assim, Senhor, quem é o homem para o Senhor ter feito ele? Quem é o homem para assim tratá-lo desse jeito? A resposta nós vamos encontrar não no salmo, o salmo só tem as questões assim, esse brilho nos olhos diante do homem e a pergunta que é colocada. Mas nós vamos encontrar a resposta mais adiante, como em Santo Tomás de Aquino, que vai fazer questão de dizer que Deus criou o homem do jeito que criou, respondendo a pergunta do salmo, para a sua glória. Ou expressões bonitas como aquela de Santo Irineu, que a glória de Deus é o homem e o homem vivo, não é o homem morto, o homem decaído, mas o homem vivo. É isso que realmente é a glória de Deus. Porque nós somos aqueles únicos seres que são capazes de glorificar a Deus, de agradecer, de entender o que acontece conosco. E Santo Irineu ainda continua dizendo que não só a glória de Deus é o homem, mas o homem vivo, mas que a vida do homem também é o olhar de Deus. É o olhar de Deus que acompanha o homem que realmente dá vida e garante a cada um de nós a realização que acontece somente em Deus. Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Sobre toda parte da terra está o teu amor e a tua bondade. Ah, Senhor, eu só quero te louvar, bem dizer, adorar, glorificar por toda a obra da tua criação. quando eu contemplo o Senhor o céu que plasmastes com o teu amor, vendo a lua, as estrelas brilhantes, Senhor, os astros que compõem o universo, só posso dizer que não há um Deus tão grande, maravilhoso, poderoso, justo e soberano como é o Senhor, nosso Deus. Quando eu piso na terra, no solo, obra de tuas mãos, Senhor, quando eu contemplo todas as obras da natureza, quando vejo o sol a brilhar, quando vejo as belezas que há no mar, Senhor, quando entro nas florestas, nas matas e vou adentro, Senhor, é como se adentrarse dentro do teu amor poderoso e criador de todas as coisas. Quem é o homem, Senhor? Quem sou eu diante da tua presença? Tu és o nosso Deus, nosso Deus poderoso, maravilhoso. Ao teu nome o louvor, ao teu nome a honra, ao teu nome a glória, ao teu nome, Senhor, toda exaltação, porque diante da pequenez da nossa existência, um Deus tão grande se ocupa no teu amor, da obra, da criação, sobretudo de nós, homens e mulheres, seres humanos. Ao teu nome o louvor, o poder e a honra para a glória, para sempre. Amém. Que a benção do Senhor seja sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que bom ter você, que bom ter a sua companhia, que bom junto louvarmos o Senhor. E eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia, no meu dia a dia. Que Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. que Deus abençoe você. A Bíblia, Tchau, tchau.